Bom dia, bom dia, bom dia, logo cedo Tô morrendo de preguiça, mas é véspera de feriado Vamo pra cima aí Que é nóis, tamo junto daquele jeitão Aí nego, vai pro trampo Os caras tá moídos, vamo que vamo É nóis Vamo pra cima Astralatio Por menos é Faço uma visão aí, HB20 sedã Que o moleque comprou Ó, botou umas rodinhas 12, 12 polegadas HB20, louco Sedã É nóis Os caras é zica, né? Nós, então galera O meu amigo quer que a gente faz um trampo no carro Então ele deixou com nós Faço uma visão disso aqui Salve, é nóis Bom dia, tamo junto Véspera de feriado Tô indo trabalhar Aliás, eu queria ficar dormindo em casa Mas eu tenho que pagar a conta Senão o banco vai tomar todos os negocinhos que eu tô Aí é o seguinte, né? Tamo com o carro do amigo nosso Que que tem que dar um trampo Aí ele falou Ô, me levar o carro lá no seu trampo, hein? Fazer um bagulho e tal Eu falei Por que que você não deixa que eu levo? Boa, você faz isso? Que honra, hein? Eu falei Nóis faz Qual que é a fita? Não é que é andar de carro zero, tio Nós não aguenta mais ficar dando tranco, não Não é que é andar de carro zero, entendeu? Peguei um buraco Não fala pra ele, não É que é andar de carro zero Pra ir pum Chegar parando o tranço, os negócios E é isso que nós tá tentando fazer Eu tô andando com o carro Todo mundo fica olhando Todo mundo fica olhando Aonde eu passo, o povo fica olhando E eu não tô acostumado com isso E é da hora, tio É da hora ter um carro que você passa E os outros ficam olhando, entendeu? O ruim é que não dá pra você meter o louco, né? Ah, se você tiver ali no buraco Ah, é o netinho que tá ali, certeza Não dá pra você meter o louco, mas Você ter um carro que só você tem também Que chama atenção Deve ser um negócio da hora Eu nunca tive, não, mas Ah, eu tinha o Chevette, né? Lá na quebrada Todo dia furava o pneu Rodava nas esquinas Tinha que dar um tranco Todo mundo sabia que era meu Mas aqui é diferente Aqui é máquina Aqui é louça Tá da hora, viu? Tá todo mundo olhando pra nós E é isso, galera Véspera de feriado Não deixa pra amanhã o louco Que a gente pode meter hoje Eu tô sem voz Tô ruim da garganta Mas é nóis, pô Tô aqui conforme a lei manda Cinto de segurança Tudo certinho Até porque esse vídeo vai pra internet A intenção não é influenciar ninguém da maneira errada E nem se estrepar com o canal, não é verdade? Se eu gravar um vídeo aqui cometendo atrocidades Vai ser uma Uma prova contra mim mesmo Então Sempre de capacete Sempre de segurança Sempre plantando livro Ô Ai, papai Sempre lendo livro Plantando árvore E boa E tá todo mundo me olhando Se liga Todo mundo olha, mano É engraçado As minas, os caras Todo mundo, tio Mano É engraçado Tá todo mundo olhando, tio Eu não vou mostrar a cara das minas Não vou mostrar a cara das minas Mas tinha quatro minas ali agora Já ficou micubando Falou Olha lá o moleque Nem é meu, tio Mas aqui nós já falamos que é nosso E aí, Netinho, é seu? Lógico Comprou? Ah, os caras meteu o louco no banco Financiou, tio Os caras é zica Vai falar que não é meu Tô no volante Tô no jet do bagulho, tio É meu Tá ligado ou não? É nóis, galera Tamo junto Oi Oi, tio Aí, garçom Tá, tá Du, 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 du Aí, garçom Leva esse bilhete pra essa dama Nele tá escrito Minhas nobres intenções Aí, garçom Avisa que a noite vai ser bacana Gose de prazer e de segundas intenções A gente vai andar de carruagem Vou guardar segredo Se rolar é sacana Você apareceu A química bateu O clima esquentou Você me derreteu Tão sozinha porque Ninguém pra conversar Um é ímpar, três é ímpar Mas nós dois é paz Ih Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver a bola estresse É na mesa de bar Aqui tudo acontece Romance Aí, garçom Leva esse bilhete pra essa dama Nele tá escrito Estão dando meu trampo Minhas nobres intenções Aí, garçom Avisa que a noite vai ser bacana Doze de prazer e de segundas intenções A gente vai andar de carruagem Vou guardar segredo Se rolar é sacanagem A gente vai A gente vai andar de carruagem Se alguém perguntar Foi só um rolé na cidade A gente vai Cascouro Já pensou em pegar um bagulho desse? Ai, que bonito, né, velho? Dá um salve aí, dá um salve aí Vem as prédio de filial Os caras não querem trabalhar não Mas nós vai trabalhar Ai, nego, você trabalha? Nós trabalhos Chegamos aqui, tá todo mundo olhando Achando que eu comprei Que eu estourei o malote Vai vendo Suja a mesinha hoje, né, filho? Ó, meu vizinho doido Vê se não suja a mesinha hoje, né? Ele vem aqui todo dia tomar café Meu patrão tá quase me mandando embora Gosta de um café Dá um oi aqui, ó Olha o café aí do netinho Olha o café do netinho Ele chega, dá bom dia Invade, pega o café Ele não gastou um real aqui na loja Meu patrão tá louco Ai, papai É nóis Dentro desse carro aqui Você pode ser o que você quiser Playboy, periférico, quebrado Até peão Segura, peão É nóis daquele jeitão Xaviano Ai, nego, conquistou Lógico Compramos, tio Mentira E é isso aí, galera Tamo junto, pô Nem sei o que falar Isso aí, ó Instagram Netinho Maia Com dois o no netinho Netinho Maia Se inscreva lá Compartilha no Facebook Marca os amigos Esse foi um vlog aí Passando a visão de como foi a véspera do feriado E é isso aí, tamo junto Vai ter mais coisa, eu acho Eu tô gravando aleatoriamente Eu não sei fazer isso Assim, gravar dia a dia Eu sempre gravo dentro do quarto E agora eu tô com essa intenção de sair do quarto Porque já deu, né Ninguém aguenta mais minhas piadas Tão achando eu sem graça Sei lá Ai, sei lá Quer inovar, né, nego E é isso aí, galera Tamo junto Tamo com o carro dos outros Tamo fazendo gracinha Tamo se achando Ai, eu super... É nada Tamo na humildade aqui, tá ligado O carro é largão Tô tomando o maior cuidado É inahumilde mesmo E é isso aí, tamo junto Sempre Todo mundo olhando Beleza Tá chegando a hora de devolver o carro, mano Cê é louco, tá tirando Acho que eu vou dar o perdido, hein É nóis, pô, tamo junto Eu vou fazer um teste aqui no cinto de segurança Faça uma visão, ó Ó como é que testa o cinto de segurança, ó Ó, valendo, ó Vamos ver se funciona Ó lá o bagulho, ó Ó o bagulho trava, mano Ui, esse devagar Se você é um pouquinho devagar, você tromba no volante Tá ligado ou não? Ó, você vai um pouquinho devagar, você tromba no volante, ó Tem que ser ligeiro, ó Ui Uou Ó o bagulho funciona, tio O meu não funciona assim, não Tamo junto Forte abraço Aí galera, tamo junto Finalizando aqui, vim trazer o carro pro meu amigo Maicon O carro é legalzão, velho Da hora, tamo junto Pegar minha motinha e voltar, né Pra realidade aí Tomar um sol no braço Levar umas cortadas E é isso aí, tamo junto Continua ligado aí, meu truta Daquele jeitão Forte abraço O povo tá olhando pra mim aqui Passa a visão Deixa eu falar aqui, engraçado Eu abri o teto Fiquei três anos pra abrir o teto Mas é facinho Eu vou fechar o teto Olha que falta de educação Passa uma visão nisso aqui Ó Fechou, fechou Ó o vidro, ó Fechou, baixou Ó, ó Agora, ó isso aqui Pá, baixou Olha lá agora Tchau, céu Olha isso Que falta de educação, mano Da hora mesmo Aí, né Vai financiar um desse, hein Aguarde nós Forte abraço Tamo junto Vamos que vamos Aqui não tem GoPro, não É a frontal do celular Nossa, a tia vai ter Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Celular quase que é o da mão ali Ainda não tem GoPro Vai tá fazendo com a frontal do celular Daquele jeitão Forte abraço É nóis